Música Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Eu quero convidar a todos nós a lermos um texto na palavra do Senhor que está em Filipense, no capítulo 4, versículo 6 por diante. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 por diante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas como ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir a Ti, Deus, que nos traga, como o Teu Filho pediu, uma palavra, Senhor, para que nós possamos estar alimentados nesta noite. Eu quero Te adorar e Te engrandecer pela Tua misericórdia. Somos necessitados da Tua unção e da Tua palavra, Pai. Fala, continua falando conosco, segundo as nossas necessidades. É o que nós Te queremos pedir e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos, muito obrigado. Queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar na casa do Senhor. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José, por ter confiado esta oportunidade de podermos estar fazendo uso deste microfone para falar uma palavra de Deus aos nossos corações. E peço as orações dos amados. Eu orava ali quando o nosso pastor falava de Adriano e nós temos mais ou menos o mesmo porte, o mesmo físico. E eu pedi logo, Senhor, não deixe que me pegue, não. Tenha misericórdia. eu estou... não digo que eu estou totalmente com ela, mas talvez no começo me sinto debilitado, mas não ainda ao ponto e peço aos irmãos que orem para que ela regrida no poder do nome de Jesus. estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Filipenses, cada um de nós temos um livro na Bíblia que marcou a nossa vida. Alguns salmos é o livro na Bíblia que marcou a sua vida, outros Isaías, outros, uma das cartas de Paulo, uma carta que marcou a minha vida foi Filipense. O texto mais lindo da Bíblia que eu, eu tenho para a minha vida é aquele que está em Filipense no capítulo 1, versículo 6, que diz, aquele que em voz começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse texto eu li em um momento depreciativo da minha vida e o Senhor em instantes, em milésimos de centésimos de segundo, o Senhor reergueu a minha alma e até hoje. O livro A Carta de Paulo aos Filipenses foi escrita mais ou menos em 61 depois de Cristo é uma carta que fala de alegria. O tema de Filipense é alegria, relacionamento e comunhão entre os irmãos. Não é uma carta doutrinária, nem eu me atreveria a ministrar uma palavra doutrinária tendo a retaguarda os nossos pastores e o nosso pastor presidente. Trago nesta noite uma palavra devocional aos nossos corações durante o tempo que o Senhor me conceder e esta carta é uma carta que vai falar de alegria com um paradoxo tremendo, um paralelo tremendo. Paulo estava preso. Paulo estava preso e dali a cinco ou seis anos seria degolado pelo imperador César, Nero César, o imperador que mandou matar o nosso querido Paulo. Dali daquela prisão em Filipenses, Paulo escreve, ele estava em Roma e escreve aos Filipenses, escreve também as cartas a Timóteo e outras cartas e Paulo escreve aquele povo com um amor tremendo. Vocês lembram? Quando Paulo ele quis ir a um certo lugar e o Espírito Santo impediu e Paulo quis ir para outro lugar e o Espírito Santo impediu e dormindo à noite um varão aparece e diz passa a Macedônia e Paulo vai bater lá na Europa e esta igreja a de Filipos é a primeira igreja que Paulo levanta na Europa até então ele estava levantando igrejas na Ásia especificamente na Ásia Menor mas com a ordem de Deus ele atravessa e passa e a primeira igreja que ele levanta é Filipos e Paulo tem um amor muito grande a estes irmãos e como Paulo estava preso aqueles irmãos tinham um apego muito grande a ele Paulo viu o sofrimento deles então Paulo escreve aos Filipenses se pasmem a carta aos Filipenses é recheada daquela palavrinha regozijaivos alegraivos no capítulo 4 nós temos um versículo que por duas vezes Paulo diz regozijaivos no Senhor outra vez vos digo regozijaivos mas o homem que escrevia isto estava preso algum tempo depois ele iria escrever a Timóteo e iria dizer combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde já a coroa da justiça minha está reservada não somente a mim mas a todos quanto amam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um homem que já sabia que os seus dias estavam contados um sofrimento terrível este homem vai levar uma carta a uma igreja manda enviar uma carta a uma igreja que estava mais triste do que ele que estava na prisão Paulo escreve aos irmãos em Filipos o capítulo 1 Paulo vai falar de alegria no sofrimento e no capítulo 1 nós temos esse texto célebre mas também nós temos no capítulo 1 outro texto que é célebre citado e conhecido por muitos de nós no versículo 21 Paulo vai dizer porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro mas se o viver na carne me der fruto da minha obra não sei então o que deva escolher mas de ambos os lados estou em aperto tendo desejo de partir está com Cristo porque isto é ainda muito melhor mas julgo o mais necessário por amor de vós ficar na carne Paulo ele diz com suas palavras que ir e partir para a glória seria tremendo mas se a continuidade dele na terra edificasse a vida dos filipenses e de qualquer outra igreja ele preferiria em detrimento de ir ao céu ficar na terra dando frutos para a edificação da igreja e quando ele diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro esta palavra fica marcada nos nossos corações palavra célebre no capítulo 2 o nosso querido Paulo vai falar sobre a alegria de servir ele fala no 1 da alegria no sofrimento no capítulo 2 ele fala da alegria em servir a Deus e aqui está outro texto célebre no capítulo 2 de Filipense o versículo 5 de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e a morte da cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra Paulo ele fala nesse texto a alegria dele e a alegria que os irmãos deveriam terem servir ela ainda vai dizer nada façais por contenda nem por vanglória cada um considere o seu irmão maior do que a si mesmo capítulo 2 de Filipenses no capítulo 3 Paulo fala da alegria em crer toda a carta Paulo fala de alegria Paulo fala de regozijo Paulo fala de canto de louvor e toda a carta Paulo fala de esperança de motivação é uma carta motivacional aonde Paulo se preocupa com a vida daqueles irmãos que talvez estivessem pensando Paulo deve estar tão triste se acabando se arrasando se depreciando se reprogredindo se retroagindo se naufragando mas Paulo escreve esta carta e diz para os irmãos não, não, não não é assim eu estou alegre eu estou contente porque eu estou sofrendo em Cristo porque eu estou servindo a Cristo e porque eu creio em Cristo eu estou alegre quero que vocês sintam esta alegria também alegrem-se regozijem-se porque ele é para a glória do nome de Jesus que eu estou aqui e para edificação da igreja edificação vossa e no capítulo 3 Paulo fala da alegria em crer e aí ele vai falar para que nós nos guardássemos para que os filipenses se guardassem de alguns obreiros que estavam chegando na igreja e estavam desvirtuando a palavra Paulo não se aprofunda doutrinariamente mas quando Paulo fala em crer Paulo aborda a princípio esta questão mas ele outra vez traz uma palavra outra palavra célebre no capítulo 3 e o versículo 13 de Filipenses Paulo vai dizer irmãos quanto a mim não julgo que eu haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus através de Cristo Jesus Paulo estava dizendo e dizendo para os filipos para os filipenses não deixem que nada nem ninguém nem coisa alguma de nenhuma remota de nenhuma remota dimensão tirem vocês tirem a fé tirem a alegria esqueçam das coisas que para trás ficaram olhem para frente olhem para cima olhem para Jesus a Bíblia Sagrada nos fala que mil cairão a um lado teu dez mil ao outro lado teu mas tu ficarás de pé tu se alegrarás no Senhor farás a sua vontade porque a sua mão guardará cristão que crer em Deus saberá que quem fica feio é quem faz a careta faça uma careta que quiserem fazer que esculachem abram e regalhem assos lábios e coloquem os dentes para fora para te assustar mas você vai continuar servindo a Jesus com toda a alegria que você tem você não é crente em outras coisas quaisquer você é crente em Jesus de Nazaré e ele nunca decepcionou traiu lançou envergonhou jogou fora maltratou humilhou detratou escanteou e regrediu a tua moral a tua vida ele é fiel fiel e lhe ama e lhe trouxe aqui para lembrar o texto que está em Hebreus no capítulo 12 o homem de Deus vai dizer olhando somente para Jesus o autor e consumador da nossa fé o qual pela alegria que lhe tinha sido proposta suportou a afronta dos pecadores e foi obediente até a morte levante a sua cabeça porque na cruz Jesus não lhe deixou não lhe abandonou não desceu não foi embora Jesus continuou pendurado na cruz pela sua vida uma careta uma calúnia um disse me disse uma reprovação não vai tirar você dos braços de Jesus é necessário muito mais do que isso porque o Espírito de Deus habita na sua vida e você é crente em Cristo aquele que tem todo o poder no céu e na terra então levante a sua cabeça no capítulo 4 que foi o texto que nós lemos Paulo vai falar da alegria em dar em oferecer em se doar e outro texto célebre que o nosso querido Paulo ele vai falar é um texto tremendo no capítulo 4 e o versículo 11 por diante de Filipenses não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou ensinado instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas naquele que me fortalece Filipenses é cheio de textos lindos bonitos maravilhosos Paulo fala isso porque era um homem chamado Epafrodito é a única hora o único momento que este Epafrodito aparece e ele aparece aqui uma coisa tremenda acontece nas prisões em Roma e em quaisquer prisões dentro do reino romano ao contrário de nossos cárceres onde o preso é alimentado pelo Estado nos cárceres romanos o preso dependia da família o preso não tinha nem assistência médica e o preso também não tinha assistência financeira ou alimentícia se este preso não tivesse família seria capaz de ele morrer de fome na cadeia porque não tinha nenhum trato para estes presos nós temos um Paulo que em primeiro lugar no decorrer da sua viagem missionária Deus levantou logo um médico levantou Lucas Lucas era grego não era judeu mas se converteu Lucas escreve o evangelho de Lucas e escreve atos dos apóstolos mas Deus coloca um amor tão grande entre Lucas e Paulo que Lucas não deixa mais Paulo desde a segunda viagem missionária Lucas está com Paulo e Lucas não deixa mais a Paulo Deus sabendo do futuro de Paulo e aonde Paulo iria parar providencia logo o médico para cuidar de Paulo Deus sabia onde Paulo iria parar e providencia o médico Paulo vai para prisão já vai doente porque Paulo tinha uma enfermidade os estudiosos não sabem qual enfermidade era ainda não sabem há especulações mas Paulo era doente de alguma coisa ele fala de um espinho na carne o qual pede a Deus para que retirasse dele Deus não tira aí Deus levanta o médico e este médico cuida de Paulo na prisão todos na prisão abandonam Paulo mas Paulo vai dizer lá em Timóteo somente Lucas ficou comigo o médico na trajetória da nossa caminhada quando nós pensamos que ninguém nem nada nem coisa alguma nos auxiliará Deus é poderoso para levantar de onde menos a gente espera Deus é tremendo para preparar para nós livramentos sem que o perigo tenha acontecido ainda Deus é poderoso para nos alertar no nosso futuro estando nós ainda no presente e falar conosco junte os pés levante a cabeça faça a minha vontade porque o diabo te espera lá na frente para te pegar mas eu estou falando com você vigie só quem faz isso é Deus que conhece a tua vida o teu futuro o teu amanhã e providencia para você o necessário e tudo o que você precisa Filipe a igreja se reúne fazem uma cotinha e mandam para Paulo uma cesta mandam comida para Paulo Paulo recebe na prisão esta comida Deus levantou médico e agora Deus levantou comida Paulo não morreu doente Paulo não morreu de fome Paulo não morreu desamparado Paulo não morreu desanimado Paulo morreu alegre dizendo como eu já vos disse combati o bom combate acabei a carreira e guardei a minha fé e o nome do rapaz era Pafrodito que ficou doente na prisão e quase que morre quase que Pafrodito morre levou a comida para Paulo e quase que morre mas ele ficou bom se restaurou o médico Lucas estava lá e Pafrodito volta com esta carta linda e maravilhosa para ler para os irmãos imagina a igreja reunida os templos ainda não eram desta forma eram casas eram simples algumas dezenas de irmãos se reuniam e imagina aquele dia naquele culto os irmãos estavam lá e Pafrodito traz aquela carta todo mundo ansioso para escutar as palavras que Paulo tinha mandado e quando pensavam que Paulo ia começar a carta se depreciando e se lastimando ele começa a carta vertendo jorrando alegria dizendo eu sou feliz eu sou feliz Jesus está na minha vida que alegria tremenda eu sou feliz ele é tremendo e no capítulo 4 que foi o que nós escolhemos o apóstolo fala com os irmãos e no versículo 6 ele vai dizer para aqueles irmãos não estejas inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração súplicas e com ação de graças Paulo fala esse texto porque se vocês notarem no versículo 2 regredindo existiam duas irmãs na igreja evódia e síntique e Paulo roga a evódia roga a síntique que elas sentissem a mesma coisa no Senhor roga a evódia roga a síntique que sintam o mesmo no Senhor eram duas irmãs essas irmãs foram a pioneira na obra essas irmãs começaram na obra com Paulo Paulo vai falar no versículo 3 que essas duas irmãs ajudaram a Paulo a levantar a igreja ajudaram Paulo a fazer a obra ela clemente mas alguns irmãos cujo nome estão escritos no livro da vida aquelas duas irmãs começaram a fazer a obra com Paulo mas vejam só Paulo escreve para que elas sentissem a mesma coisa elas estavam de alguma forma combatendo uma com a outra é possível estarmos fazendo a obra de Deus na comissão na umadau no ministério ou em qualquer outra sessão da igreja e duas pessoas importantes para a obra estarem encarando mal encarando uma a outra estarem com raiva ou não estarem em sintonia uma com a outra é possível estarmos fazendo a obra e estarmos de mal ou estarmos brigando ou estarmos nos confrontando para saber quem prega melhor ou quem canta melhor ou quem ora melhor disputa para quem faz melhor as coisas é possível eu estar fazendo a obra e ao mesmo tempo estar com raiva não olhar olho no olho cara na cara é possível estar fazendo a obra e mesmo assim não ter coragem de abraçar de pedir perdão e de amar nós estamos vendo aqui na obra e escutem uma coisa não eram duas irmãs novas convertidas não eram duas mulheres que ajudaram Paulo a levantar a igreja aí Paulo pede para aquele homem a qual ele escreve a carta e filipense não vai dizer qual era ou quem era o pastor da igreja mas ele pede ajuda estas irmãs pelo amor de Deus ajuda elas elas são exemplo se os novos convertidos virem elas se pegando no meio do culto se a igreja virem elas brigando no meio da palestra se há uma dálvia o dirigente brigando com o vice na hora do culto isso vai escandalizar isso vai quebrar até gente que tem a raiz fraca vai ser tentado a deixar ajuda essas duas irmãs fale com elas elas não podem continuar desta forma não eram duas crentes que iam morar no céu não eram cruas não eram crentes que ajudavam a fazer a obra mas estavam de carinha feia uma com a outra ninguém é perfeito claro e evidente que ninguém é perfeito e a palavra é ministrada para que nós possamos consertar os nossos defeitos se há porventura alguém aqui que prega para desfazer do outro que canta para dizer que é melhor que não tem condições de escutar um conselho que vive de briguinha com seu companheiro de lado que não aguenta quando alguém prega melhor do que ele hoje é noite de ouvir a palavra de Deus o Espírito Santo está falando com você e diz que a igreja é muito mais importante do que isso a vida fala mais alto do que palavras meras pregações e palavras bonitas e eloquentes não resolvem mas quando dois homens de Deus se abraçam pedindo perdão quando duas mulheres de Deus se abraçam dizendo eu te amo me desculpe quando dois pregadores jovens de Deus se abraçam dizendo você é melhor do que eu aqueles que estão ao lado eles são edificados Jesus é glorificado vidas são salvas a igreja cresce e o nome de Jesus é bendito e glorificado nesta noite não tem menor não tem meio não tem médio não tem maior não tem esticado não tem pequeno não tem branco não tem preto nesta noite estamos aqui os servos de Deus e ele usa quem quer usa como quer usa do jeito que quer para a finalidade que quer e quando você vê Jesus usando seu irmão diga glória aleluia glória a Deus usa mais Jesus usa mais porque a igreja é tua você já viu aquelas brigas e por vezes na internet no youtube por exemplo as pessoas postam brigas de adolescentes brigando no meio da rua e sabe o que acontece as pessoas ficam ali ao redor e em vez de chegarem lá e apartar vai vai tá torcendo pra quem tá torcendo pra quem vai não é assim que deve acontecer na igreja Paulo está dizendo pra este homem separe a briga senta com elas conversa com elas ajude essas mulheres a sentirem a mesma coisa ajude a elas a entenderem que o centro que o meio que a base que o alicerce é Jesus de Nazaré e que elas são vasos na mão de Deus então ele vai dizer peço-te também a ti verdadeiro companheiro ajude essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho ajude e aí no versículo 4 ele vai dizer regozijaivos regozijai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo regozijai-vos seja a vossa qualidade de vida a vossa veracidade o vosso testemunho notória a todos os homens o Senhor está perto não estejais inquietos porque a inquietude faz com que ele saia da vontade de Deus você tem problema tem dificuldade o apóstolo Paulo está dizendo quando você tiver problema quando as coisas quiserem te tomar de súbito Paulo está dizendo orem quando você sentir a preocupação nada de chutar nada de bater nada de bater nada de falar nada de brigar nada de chutar quando você sentir a preocupação algo quiser lhe arrodear e tirar sua fé a Bíblia diz aqui todas as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus ah quando a cabeça está quente está fervilhando a fumacinha está saindo entra no teu quarto vai para a igreja dobra o joelho e diz Jesus joga água celestial na minha cabeça eu preciso de calma preciso de graça lembre-se de Ana Penina chacotava falava tirava brincadeiras com ela tu é estéreo não vai ter filho nunca e ela foi orar ela foi dobrar os joelhos nem comer Ana comia Elcana colocava o prato maior para ela e ela não comia mas naquele dia no templo ela foi orar alguém não entendeu a oração dela e a chamou de embriagada ela explicou que estava passando por algo muito difícil lá no capítulo 2 de 1 Samuel eu estou atribulado eu estou passando por um problema muito grande eu vim orar eu vim buscar o Senhor é melhor orar é melhor buscar o Senhor do que ir bater em alguém do que ir visitar alguém abrir a boca e falar besteira é melhor é melhor muito melhor dobrar o joelho e orar do que tomar decisões no calor da emoção e destruir e derrubar Deus chamou você para que Ele fosse o dono da sua vida hoje é noite de colocar Jesus na frente de dobrar os joelhos e dizer toma providência Jesus faz a tua vontade na minha vida se você não está fazendo isso se você está chutando balde na cara de alguém hoje é noite de calar a boca dobrar os joelhos entrar no seu quarto levantar a voz e dizer minha vida minha casa minha família meu emprego os meus filhos o meu passado o meu presente o meu futuro o meu anelo minha inspiração meus sonhos meu desenvolvimento minha capacitação minha vida o meu amanhã tudo que eu penso que eu quero que eu sou que eu anelo que eu possuo que eu aspiro que eu quero para a minha vida tudo está na tua mão eu entrego na tua mão a minha vida e não vou deixar Satanás dizer que eu perdi eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus de Nazaré hoje é noite de o Senhor tomar a tua alma e te dar água para beber hoje é noite de beber a água olhar para cima deixar de olhar para baixo e crer no Deus que tudo faz por aqueles que ele ama e fazem a sua vontade oh queridos quando a preocupação vier dobre o seu joelho é difícil mas ele diz através da oração através de súplicas e através de ação de graças Senhor eu te agradeço pelo que eu passei foi bom para me aprender Senhor eu te agradeço quem está falando isso é Paulo Paulo falava do que ele estava vivendo imagina Paulo na prisão o Espírito Santo dizendo você vai morrer você vai ser chamado para glória imagina Paulo apanhando quarenta chibatadas menos uma imagina soco na cara imagina as mãos e os pés presos no tronco imagina imagina depender de alguém para trazer comida imagina estar no escuro no calabouço não tem nem vento nem luz nem passarinho e mesmo assim dobrar os joelhos e dizer Senhor eu te agradeço porque eu não sou merecedor de te ter na minha vida eu te louvo eu te louvo eu te agradeço muito obrigado a depressão vai embora a angústia vai pelo ralo a raiva some que nem fumaça e Jesus é glorificado na sua vida e você levanta cantando o hino da vitória imagina Ana depois daquela oração Ana voltou para casa mas voltou tão feliz o marido colocou um pratão de comida assim para ela ela venha momento de oração me quebranta momento de oração me faz olhar para Jesus momento de oração me faz confiar na fé na cruz momento de oração me faz ver que eu não sou que eu não tenho que eu não posso que eu não faço que eu não consigo que eu não chego que eu não tenho condição que eu tenho capacidade que eu não tenho virtude que eu não vou chegar lá mas que ele é que ele tem ele pode ele faz ele tem virtude ele tem capacidade ele desenvolve ele chama ele levanta ele derruba ele amassa ele cura ele faz chagalho ele mata ele faz viver hoje é noite de levantar a cabeça em oração e dizer eu te amo Jesus 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 Quando nós fazemos isso A paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Quanto ao mais irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se era alguma virtude Se era algum louvor Nisso pensai Escute duas pessoas conversando Dez minutos somente de conversa Será imprescindível você não ouvir Alguém falando É, não vai dar É, aquele irmão é todo negativo É, olha o pastor Primeiro nós pensamos A maioria daquilo que nós somos Ou temos e possuímos Nasceu de um pensamento Não me diga que você não pensou Em alguém para poder casar com ela Não me diga que você pensou Em um curso para fazer a faculdade Nós pensamos E esses pensamentos Viram palavras que viram ações O apóstolo Paulo está dizendo aqui Que quando eu coloco na minha mente Coisas boas Quando eu sou capaz De tirar da minha cachola Todo o lixo Quando eu sou capaz De tirar os sentimentos Errôneos e maldosos E malévolos E maléficos E depreciativos Quando eu sou capaz De olhar para alguém Não olhar para as maldades dela Mas para as virtudes Quando eu sou capaz De enxergar nas pessoas O que elas têm de bom Em vez do que elas têm de ruim Quando eu sou capaz De pensar em coisas boas Ah É menos mais probabilidades De úlceras De gastritis De insônia De depressão Quanta gente Que vai dormir A gente tem Dizendo Eu pego ela Se eu pego Se eu pego o pescocinho Se eu encontro no caminho Se eu pego ela sozinho Não consegue dormir Tem que tomar calmante Tem que tomar remédio E acorda com olheira Vista vermelha Ah Mas quando eu dobro Meu joelho Para orar Fui afrontado Fui caluniado Fui maldizido Ah Mas eu dobro meu joelho E digo Jesus agora Eu quero perdoar Todos aqueles Que se levantaram Contra mim Eu os abençoo Sai ódio Sai ira Sai raiva Sai rancor Sai calúnia Sai Boto a minha Boto a minha Cabecinha No meu Travesseiro Fofinho E já durmo assim Meu Jesus Tu és Boa Eu sou Servo de Deus A minha vida Pertence a Ele Foi comprada Por Ele Ninguém É tão importante Assim Para tirar A minha paz A pessoa Mais importante Para mim É Jesus Ele não tirou Ele me deu Paz Então eu vou Dobrar os meus Joelhos Independente De qualquer coisa E vou buscá-lo E adorá-lo E vou me levantar No outro dia Com a testa bonitinha Até a pele Fica lisinha Os olhos branquinhos O sorriso Colgate Nos lábios Eu não sei Como você chegou Aqui nesta noite Mas hoje é noite De se alegrar Em sofrer Se alegrar Em servir Se alegrar Em crer E se alegrar Em se devotar Em se dar Em se consagrar Hoje é noite De dizer Vem Espírito Santo Tome a minha vida E tire a minha angústia Eu quero orar Com você Nesta noite Eu quero que você Curve a sua cabeça Hoje é noite De o Senhor Descer um calmante Celestial Uma camomila Eterna Vai descer Sobre a sua vida Nesta noite E você vai sair E você vai sair daqui Calminho 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 Curve a sua cabeça Em nome de Jesus Jovem Jovem com vontade O que eu tenho O que eu tenho Que eu possuo O que eu quero O meu Deus É maior Do que qualquer coisa Que advenha Sobre a minha vida O meu Deus É maior Senhor E meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus De Nazaré Nesta noite Eu quero dobrar A minha espírito Diante de Ti Olha Deus Para estes pastores Que estão aqui Neste púlpito Muitas vezes Entram na igreja Com suas bíblias Coladas no peito Sorrindo E muitos Dizem Que alegria Pastor Não passa por nada Presbítero É uma bênção Evangelista É uma mamadeira Mas somente Tu conhece As insônias Quantos pastores Tendo ataques Cardíacos Quantos homens De Deus Tendo insuficiências Renais Depressivos Magoados E feridos Muitas vezes Incompreendidos Até pela própria igreja Mas ele não deixa De falar a palavra Deus Eu quero em primeiro lugar Pedir por estes homens Que estão aqui A minha retaguarda Assim como deste A pau Este óleo De alegria Derrama Sobre os teus Filhos Graça Alegria Para continuar Para continuar a fazer A tua vontade Vai no coração Que bate com defeito Vai no rins Que não trata mais O líquido Como antes Vai no fígado Vai no fígado Que não trabalha mais Vai na mente Depressiva Que não mais nem Consegue memorizar Um texto Derrama a tua graça Sobre estes homens Agora Que eles sejam Felizes Que nós possamos Te adorar Independente De qualquer coisa Que a nossa vida Seja para te servir Para louvar O teu nome Que a tua alegria Seja a nossa alegria Um dia Nós vamos te encontrar Jesus E é nesta alegria Que nós trabalhamos Na tua obra Guarda estes pastores Guarde as suas esposas Guarde a sua casa Guarde a sua família Guarde estes homens Com o que são E com o que tem Guarde para a glória Do teu nome Olha esta igreja Querida Senhor Derrama teu bálsamo Sobre este adolescente Esta moça Este rapaz Esta irmã Este casal Este viúvo Esta viúva Este solteiro Este desempregado Este músico Este cantor Este pregador Derrama a tua graça Sobre a tua igreja E não deixa que nada Nem ninguém Nos tire da tua Tua presença Que na homadal Que na campanha Que na craciadal Que no dejadal Que nas crianças No círculo de oração infantil Que no coral Que no vocal Que no juvenil A tua graça Que no Senhor Para que a harmonia Volte no seu órgão No seu grupo Na sua vida Na sua casa Na sua família Hoje é o dia Que Deus abençoe a todos E muito obrigado Pela oportunidade Em nome de Jesus Que no organizers Que no amor Que no amor Virgu Que no céu